E eu estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal, estreando os conteúdos em parceria com a Singer. E eu estou aqui com uma Facilita Pro para trazer o primeiro vídeo para vocês e responder uma grande dúvida. A dúvida é tão grande, gente, que se você jogar no Google assim, ó, Facilita Pro, o Google completa. Costura jeans? Eu não sei, gente, qual é a curiosidade que as pessoas têm em relação a essa máquina, né, se ela costura, né, tecidos mais pesados, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a prova dos nove. Nós vamos costurar uma camada, depois outra, depois outra e ver até aonde essa bichinha aqui aguenta costurando tecidos mais grossos. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje e eu espero também não queimar a minha máquina. Vamos descobrir. E eu estou aqui com o jeans que a gente vai usar no nosso teste. Ele é um jeans de gramatura alta, então ele é grosso, ó, tá vendo? É um jeans de fazer calça masculina, não é aquele jeans molinho qualquer, tá? Coloquei aqui na minha agulha, ó, na máquina, a linha de cima é vermelha e a de baixo é azul, pra gente testar, ó, e ver se o ponto fica bom por cima e por baixo, aqui no contraste. E vamos começar, ó, costurando a primeira camada com dobra. Vamos ver como é que fica. Costura feita, ó, a máquina se saiu muito bem, tanto na linha de cima, quanto na linha de baixo. Linha de cima perfeita, a de baixo também e a facilita tá arrebentando. Cinco camadas de jeans, ó, e a costura ainda tá perfeita. Não senti a máquina sofrer em momento nenhum, ó, e o ponto tá perfeito. Vamos dobrar, então, mais uma camada e passar agora, ó, a sexta costura aqui por cima. Gente, oitava costura, oito dobras de jeans grosso aqui por baixo e olha o ponto como tá perfeito. Eu vou dar um zoom pra que vocês vejam o ponto perfeitinho, pra que não fique só nas minhas palavras. Olha o resultado do ponto, ó, essa é a costura da oitava camada, a linha de cima é a vermelha. E a de baixo, ó, é essa azul aqui e o ponto está perfeito. Vamos, então, agora pra nona dobra. Nove camadas de jeans, ó, e o ponto tá perfeito, tanto por cima quanto por baixo. A máquina não tem nenhuma dificuldade de puxar o tecido, o motor faz a tração perfeitamente. E com isso, vamos tentar, então, ó, a décima dobra. Vou tentar colocar aqui debaixo do calcador, ó, foi dez dobras, hein? Vamos lá! A costura tá pela décima primeira camada de dobra aqui do jeans grosso, ó, e o ponto perfeito. Eu pensei que a essa altura o ponto já estaria todo acabado, todo falhado, soltando linha aqui por baixo, mas não, ó, o ponto tá perfeito. E vamos tentar fazer a costura da décima segunda camada aqui. Vamos ver se consegue entrar, ó, por baixo do calcador. Vamos ver. Tô forçando um pouquinho pra entrar debaixo do calcador. E a costura da décima segunda camada ficou perfeita também, tanto aqui por cima quanto na costura de baixo. E vocês viram que chegou no momento aqui da costura que eu larguei a mão e o motor foi levando o tecido pra dentro. Ou seja, a tração do motor é que é forte. Não tá costurando porque eu tô empurrando o tecido ou porque eu tô puxando aqui atrás. Não, é o motor que leva a costura e o ponto, ó, ainda sai perfeito. Vamos, então, a ousadia e alegria, né, de tentar fazer a décima terceira camada de dobra e ver no que isso vai dar, né? E a décima terceira camada de dobra passou perfeita, ó. A costura tá bonita tanto em cima quanto embaixo. Gente, isso é muito inacreditável. Eu vou cortar um pouco esse excesso aqui, ó, que saiu tortinho da costura. Mas veja como eu tô preservando, ó, essa décima terceira camada de jeans, ó, tá aqui embaixo. E eu vou pegar mais um pedaço de jeans, ó, e vou colocar aqui pra gente seguir fazendo mais algumas dobras, o que for possível, pra seguir aqui com o nosso teste. E já são 14 camadas de jeans, ó, e a costura ainda tá perfeita. Gente, onde que essa brincadeira vai parar? Eu comecei achando que a gente ia até uma oitava camada. Estamos aqui na décima quarta camada de jeans e a costura está perfeita. Sabe aquela sua amiga que fala... Ai, não se faz mais máquina como antigamente. As máquinas da Singer antigamente que era boa, costurava um monte de coisa. Só que de hoje em dia não costura mais nada. Olha aqui como é que tá. A costura da Facilita Pro, gente. Esse é o modelo 4423 e ela tá dando, ó, esse show, dando tudo isso. Vou tentar pra ver se a décima quinta camada cabe aqui dentro do calcador. Se couber, gente, eu vou arriscar de passar. Se não couber aqui de baixo, eu acho que não precisa mostrar mais nada. Não preciso ficar aqui dobrando um monte de camadas mais. Porque, gente, olha isso. O ponto não pulou nenhuma vez. E eu não vou, né, forçar aqui o meu calcador devido a esse volume. Porque o motor a gente já viu que dá conta, tá? Vou tentar a décima quinta camada. Se couber aqui de baixo, ó. Olha como é que o calcador tá sofrendo. Pra eu conseguir fazer entrar. Olha, não cabe, gente. Simplesmente não cabe. Ó, mas até onde coube, até onde coube, o motor foi sem sofrer. Ó, 14 camadas de jeans e ponto perfeito. Essa é a Singer Facilita Pro modelo 44-23. Quer comprar uma máquina robusta? Investe nessa daqui. Tem link na descrição pra você comprar a sua e com desconto. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, já tá interessado aí em comprar uma máquina dessa pra vocês. Porque pensa numa máquina boa pra quem é iniciante. É essa daqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar a sua. E, claro, um cupom de desconto, viu? Quando você compra com esse cupom de desconto, você leva aí a vantagem, né? De pagar menos. E ainda ajuda aqui no canal. Porque cada pessoa que compra uma máquina com esse meu cupom, faz cair, ó. Tchê-tchê! Uns caraminguá aqui no meu canal, que me ajuda, além de pagar os boletos, a manter esse canal cada vez mais atualizado, com mais conteúdos de qualidade pra vocês. O retorno, ó, é sempre daí pra cá e daqui pra aí. Espero que vocês curtam, viu? Porque é uma máquina excelente. Um beijo e até o próximo vídeo.